Não, eu acho que assim, eu acho que naquela roça, naquela configuração, eu, Márcia e Lucas, acho que não tinha como eu ficar, porque assim, a Márcia, eu até falei lá no Faro, a Márcia, assim, se eu estivesse assistindo a Márcia, eu ia adorar a Márcia. As coisas que eu tinha com ela, era ela comigo, as coisas que ela me atacou e eu fiquei ofendido, mas o jogo dela, bom, lá eu não enxergava isso, mas agora eu tô vendo aqui, né, que ela já era um baita entretenimento, entendeu? Ela é engraçada, né, o jeito debochada dela. Ela é engraçada. Eu ia gostar de assistir. E a Márcia, ela tem um negócio, mas antes, olha... Como eu já tô rindo com ela aqui. Mas antes, inscreva-se no canal, dê o like e acione o sino pra que você receba a notificação todas as vezes que um novo conteúdo chegar até você. Pessoal, até o final desse mês precisamos de 600 mil inscritos, já estamos com quase 575 mil inscritos. Então, ou seja, vamos lá, desce o dedo na inscrição e desce o dedo no like também, porque nós estamos bombando aqui, mas o número de like tá muito baixo, já disse. Pega o dedinho e põe no dedinho ali. Aí, isso, é só eu pedir like, olha. Eles começam a girar, 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 girar. Eu quero ver o poder de vocês. Descem o dedo no like, pessoal. Faz tudo acontecer. Bora lá. E olha, e continua aqui com o nosso querido Lucas, ó, Sander Meca. Sander, você... Eu tinha certeza que eu ia sair nessa configuração, tinha certeza, sabe? E no fundo, eu tava torcendo pra sair, na verdade. E como que você não entendia? Eu sabia que o meu jogo tava fraco. Todo mundo que batia, que era dos crias, que batia na roça, caia fora. Você não reparava isso? Eu achava que era uma coisa, assim, tipo, com uma pessoa, entendeu? Muito tonto. Eu fui muito tonto, Fê. Eu fui muito tonto. A Adriana já me xingou de horrores. Ela me xingou de horrores. Por que você não se juntou da Raquel? A Raquel queria te chamar toda hora. E o... Pô, você se dava mal bem com o André. Por que você não foi jogar com ele? Eu falei, porque eu achava que eles eram ruins no jogo, pessoal. Desculpa. Foi mal. Eu fui muito tonto. Não, eu acho que não foi tonto. Eu acho que, sei lá, eu acho que você, em algum momento, por eles serem influenciadores, essas coisas, você achou... Isso pegou. Isso sim. E, assim... Tipo, o WL dançar no TikTok. O WL dançar no TikTok. É, tipo uma coisa... O Yuri ter deixado a Anitta chupar. Deixar o Anitta chupar o Anitta. Deixar o Anitta, né? O Anitta, o Anitta. Você achava que ele era muito bom? Eu achava que eles eram demais, entendeu? E eu achava que, assim, porque eu não sou... Pô, eu sou neném nas redes sociais, né? Tô crescendo agora. Chegando... E, assim, pra mim, essa coisa... Puto, o WL tem 4 milhões. Meu Deus, ele deve ser incrível. Eu vou chegar nele. Mas só que não é isso, né? Que faz. Tanto que a Natália tem milhões de seguidores. O público que vota em reality ainda é o público do sofá. Do sofá, né? É ainda a tiazinha que vai ficar, tipo, pra neta do lado. Vota e fulano, vota e fulano. Agora, é que sabe o que eu acho? Que se eu tivesse, assim, sei lá, me aliado a outras pessoas... Porque eu acho que eu tenho um público do sofá, sabe? Assim, tipo, pela minha... Ah, pelo Twister, sabe? Que é um público diferente, sabe? Pela sua história. Pela minha história, né? Muita gente que continua... O público te acolheu. O público me acolheu, né? Eu acho que se eu tivesse feito um outro tipo de jogo, eu acho que eu ia ter essa... As pessoas me, entendeu? Com empatia. Eu te fiz uma pergunta, mas lá é tudo muito corrido, né? Então, ou seja, você tem uma história de superação muito bacana, né? Você é um cara, gente boa, que a gente gosta, enfim, que a gente tem toda essa admiração e respeito. Te agradeço. Mas você tem essa história de superação também, que é muito legal. E você achou que talvez você, usando da sua história de fragilidade, enfim, você fosse chegar no final do jogo? Eu achava. Eu achava, mas... Eu sabia que não era só isso, né? Você queria comover o público com isso? Não, não, não. Não que eu usei isso pra... Não utilizei disso. Foi o que eu disse de verdade lá. Foi verdade lá no Faro. Que assim, eu faço questão de falar, assim, minha história, porque eu acredito que eu ajudo pessoas, sabe? Hoje mesmo eu recebo uma mensagem, tipo de... De uma mulher que comprou o livro pro irmão e tal. Eu recebo direto isso. As pessoas que leem meu livro se inspiram a buscar recuperação, sabe? Eu fico muito feliz. Já sinto que minha missão tá cumprida, sabe? Tá se cumprindo, né? Então, não. Não que eu queria usar da minha história como estratégia. Mas eu achava que poderia ajudar, sim, sabe? A me manter no jogo. Só que não só isso, né? E eu sabia que eu tava fazendo um jogo fraco. Mas eu não sabia como melhorar. E muito menos que os crias eram, entendeu? A minha... É a única edição que os crias não têm torcida. Eles não têm torcida. É, eu achava... Aí fica difícil, né, realmente, você ganhar o jogo. É muito doido. Correntes Invisíveis, Estratos Atmosféricos de um Tornado, uma autobiografia. Sander Meca e Léo Nogueira, da editora Adelante, tá aqui, olha. Uma boa leitura pra vocês que querem também entender um pouco mais sobre esse mundinho pantanoso. É, sei. Dessa imersão realmente da vida, o que aconteceu com o próprio Sander. Então, ou seja, vocês podem achar Correntes Invisíveis.